Galera, no vídeo de hoje eu estou ensinando a vocês a como estar pegando e montando o set da profecia, o set lá de Rigomor. E aí pessoal, pra quem não conhece, eu sou o Sig e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, como eu falei pra vocês, eu estou ensinando a vocês a como estar pegando o set de Rigomor e estar montando ele. Galera, pra vocês pegarem o set de Rigomor existem três maneiras. As duas primeiras maneiras, galera, de vocês conseguirem o set de Rigomor é aqui no NPC de armas de Elianote. Vocês vão vir aqui em Craft, que você vai conseguir encontrar as armaduras pra vocês craftarem elas. Existem duas maneiras. A primeira maneira é que vocês conseguem craftar através das Amestiça e das Glass. Se vocês não sabem como é que pega Amestiça e Glass, eu vou estar falando pra vocês depois. E o segundo método aqui, que é só com Amestiça. Então tem esse método aqui, que é com Amestiça e Glass. 210 Amestiça mais 63 mil Glass. E o segundo método, que é com 420 Amestiça. Ou seja, o dobro da primeira. O terceiro método, galera, é através do Leilão. Vocês conseguem comprar essa armadura aqui no Leilão. Conseguem comprar ela aqui. O primeiro método e o segundo método, galera, tem uma vantagem em relação ao terceiro. Que é o seguinte. Essa armadura, quando você faz ela, né, craftada, ela não vem selada, tá? E como vocês podem ver, ela só consegue ser selada uma vez. Então, por exemplo, se vocês craftarem a própria armadura, em vez de comprar lá no painel, né? Se vocês craftarem a armadura, vocês forem trocar de personagem futuramente, tem como vocês craftarem a armadura e passar pra esse outro personagem, né? Por exemplo, você tem um principal, aí você fala, cara, eu vou trocar de principal, vou pra outro personagem. Você pode estar selando o seu set, né? E tá passando pra ele pelo correio. Agora, se você comprar a armadura, ela já foi selada uma vez. Então, quando você comprar, o selo já era. Então, armaduras compradas, né, que você compra, elas já vão ficar fixas pro personagem que vocês escolherem, tá? Então, se você mudar de personagem futuramente, né, ou outro personagem, vocês vão ter que fazer outra armadura. Vai ter que deixar essa daqui com o personagem, porque não tem como mais selar ela, tá? Então, tem essa vantagem também de você craftar os dois primeiros métodos, tá? Do que, ah, você comprar ela, tá? E tem uma coisa aqui, essa primeira maneira, né, que esse craft aqui, que é com o glass e a mestiça, tá? Tem um problema que é o seguinte, a glass, ela é vendível, tá? Se a glass aqui tiver mais cara do que o set lá no leilão, por exemplo, o pack hoje da glass tá 40kk, né? Ou seja, vai tá saindo mais ou menos essas 63 glass, se você for comprar a glass ou farmar, que seja, né? Essa glass aqui que você vai utilizar, o valor dela vai tá mais ou menos em 240 alguma coisa, né? Que são 63, o 60 mil glass vai tá na base de 240kk, né? E como geralmente as partes de a mestiça, elas estão na valor de 200kk, né? Então compensa mais você comprar, a não ser que você queira prevenir, né? Você fazer a armadura pra futuramente você criar o... É... criar um novo principal, né? E quiser trocar por de outro personagem, você pode selar. Então pode fazer disso aí, mas fica a seu critério, né? Eu aconselho fazer esse segundo método, se for fazer do que esse primeiro, devido a glass ser vendível. E geralmente a armadura fica sempre abaixo do valor da glass. Então, ou seja, fica mais barato você comprar o set do que você fazer desse método aqui. Se for criar, eu aconselho fazer desse método aqui, mesmo que demore mais, né? Pra gente juntar as a mestiça, mas pelo menos a gente não vai gastar, não vai perder, né? Ou deixar de ganhar ED ou gastar mais ED na criação da armadura. Tá? E pra quem não sabe, galera, como é que pega as a mestiça e as glasses, é o seguinte. As a mestiça, galera, vocês conseguem pegar aqui nas missões diárias, tá? Onde vocês passando 5 vezes qualquer fase de Rigomor, vocês vão ganhar 25 por dia, tá? E tem a missão semanal, que vocês passando durante a semana 15 fases de Rigomor, vocês vão ganhar 100. Ou seja, durante a semana, se você fizer todos os dias a missão diária e fizer automaticamente a missão semanal vai estar sendo feita, né? Se vocês fizerem todos os dias a missão diária, no final da semana vocês terão juntados mais ou menos aí 275 a mestiças, tá? As a mestiças vocês também pegam aqui nas fases, tá? Pode ser que vocês consigam dropar nos bosses, só que só cai uma, tá? É meio cancerinha, quase ninguém farma as a mestiças assim, geralmente você pega só na diária mesmo. Porque em vez em quando que cai uma só, tá? Agora a Glace, né? A gente pega nas fases. A Glace, ela pode vir ela sim, ela já é a Glace normal, ou pode vir nas pedras, tá? Essas pedras, você pegando ela, vocês podem abri-las e cada pedra dessa tem uma raridade que vai dar uma quantidade de Glace. Por exemplo, essa daqui dá 50, essa daqui dá 100, essa daqui dá 1000, né? Dependendo da Glace, quando vocês abrirem, vocês ganharão uma quantidade, tá? Então pode ser que vocês consigam, vocês vão estar pegando Glace tanto nesse modo aqui, quanto nas pedras assim. Então esses são os métodos, tá? De vocês estarem pegando a Glace e as a mestiças pra fazer a armadura. No 7 Rigomor, galera, existem diferentes tipos, tá? Vocês podem ver, tem o Laranja, tem o Crismo, tem o Cerulha, tem o Dep Blue, tem o Esmeralda e tem o Roxo, tá? Tem diferentes, em diversas qualidades, né? Diferentes tipos de 7 Rigomor. E o que que altera de um pro outro? Altera, galera, o efeito do conjunto, tá? Efeito aí de conjunto do 7, tá? Agora o efeito dos status do 7 é o mesmo, todos eles dão o mesmo. Por exemplo, a parte de cima aqui, ó, dá ataque mágico e ataque físico, 2% por refino e adaptabilidade. Aqui dá o mesmo, aqui dá o mesmo, aqui dá o mesmo, aqui dá o mesmo e aqui dá o mesmo, tá? Então, ou seja, só muda ali o efeito de conjunto. O 7 Laranjado, o efeito de conjunto dele é o quê? Ele aumenta o dano de todas as habilidades em 8% quando tem duas peças. Ou seja, se você tiver a parte de cima e a calça, vai aumentar aí 8% do dano de todas as habilidades. Agora com 4 partes, vai aumentar 7% de ataque mágico e 7% de ataque físico, tá? Então as 4 partes, a louva e a bota, vai estar aumentando aí essa quantidade. O carmezinho, o que que ele vai fazer? O carmezinho, ele dá 7% de polarização com 2 partes e com 4 partes ele vai dar mais 13 de polarização, tá? Agora o 7 de cerulha, o que que ele faz? Ele diminui 10% do consumo de MP quando eu coloco duas peças. Com 4 partes vai dar 5% de ataque físico e 5% de ataque mágico. E ele ali vai fazer o seguinte, quando eu utilizar uma habilidade especial, eu vou ter 20% de chance dessa habilidade quando eu usar ela ser resetada ou clodal dela, tá? Então eu usei uma habilidade, tem 20% de chance de quando eu usar ela, automaticamente o clodal dela ser resetada. Então tem 20% de chance de causar um reset na habilidade. Por exemplo, se eu utilizar essa habilidade, tem 20% se eu tiver as 4 partes dessa skill aqui não entrar em estado de clodal. Ela já resetada uma vez. O outro 7 aqui, o Dep Blue, o que que ele vai fazer? Com 2 partes ele vai reduzir o consumo de MP em 5%, vai aumentar o ataque mágico e o ataque físico em 5%. Com 4 partes vai reduzir mais 5% de consumo e vai aumentar 7% de ataque físico mais 7% de ataque mágico. O Esmeralda, com 2 partes ele vai aumentar 10% de aumento de dano de todas as habilidades do grupo, tá? Então não só o meu, né? Não só o meu, com 2 partes. Quando eu tiver numa dungeon, automaticamente esse efeito vai ser aplicado pra todo mundo do grupo, tá? Então todo mundo que tá na PT já vai ganhar mais 10% de dano em todas as habilidades, tá? E com 4 partes ele também vai dar um buff pro grupo, tá? Pra todo mundo que tá na PT de aumento crítico, de dano crítico, né? De 10%. Agora o roxo, com 2 partes, vai diminuir o consumo em 5%, vai aumentar meu HP em 15.700, vai aumentar minha resistência a dano em 10%. Com 4 partes, vai aumentar meu ataque físico em 6%, ataque mágico em 6%, vai aumentar mais 150 de todas as minhas resistências e vai aumentar mais 31.400 de HP, tá? Então vai estar fazendo o set roxo aí. Esses sets aqui, galera, o pessoal faz mais o carmesim, porque é o que dá mais dano de todos eles, tá? E o cerulha, por causa que ele reseta as skills. Em relação ao badness, o pessoal não faz o carmesim devido a polarização ser um efeito de dano dado e dano recebido. Ou seja, você bate mais, porém você leva mais dano, né? Mas o cerulha, ele, o pessoal faz mais pelo reset, tá? Ele não é o segundo set que dá mais dano, devido que o segundo set que dá mais dano é esse daqui, tá? Esse aqui é o que dá mais dano em segundo lugar. Primeiro o carmesim, depois esse. Agora em relação ao refino do set Rigomor, tá? O refino do set Rigomor, ele é normal aos outros outros sets, tá? Por exemplo, aqui de Elianote, refino normalmente. Só que de acordo com o refino que você alcança, né? Você vai ganhar um determinado efeito tipo da arma, tá? Tipo da arma que a gente usa, né? Da Void ou de Vanimiro, a arma do Bellys, né? É o seguinte, quando a gente atinge o refino 9 ali, a gente vai ganhar um Incrível Buster de 3%, tá? Quando a gente atingir level 10, né? Refino 10, a gente vai ganhar mais 3% de dano em boss. E quando a gente atingir o refino level 11, né? Refino 11 aí, a gente vai ganhar mais um de adaptoridade, tá? Tem esses efeitos, tá? E de todas as partes são os mesmos, tá? Então todas as partes vai dar o mesmo efeito. Tanto o mais 9, o mais 10 e o mais 11, tá? Vai dar esses efeitos aí. E de todas as qualidades de 7 Rigomor, tá? Tanto o carmesim, quanto o laranjado, quanto o cerulha, tá? É tudo a mesma coisa, tá? E o 7 Rigomor, galera, agora entra com uma nova coisa que é a reforja. Pra vocês estarem acessando a reforja, basta vocês clicarem aqui em Forge, tá? E tá clicando em cima da sua armadura de Rigomor, tá? Galera, eu falo pra vocês estarem prestando atenção aqui agora, porque a reforja é meio complicado de se entender. Então, galera, a reforja funciona praticamente igual ao refino, tá? Praticamente a mesma coisa, mas é um pouco diferente. A reforja vai do 0 até o 21, tá? Ela não vai do 0 até o 11, que é o refino. A reforja vai do 0 até o 21. A reforja, você consegue fazer ela através das Glesse, tá? Através das Amestiça e precisa de usar fragmentos mágicos e ED, tá? Você tem esses dois métodos de causar a reforja, ou com a Glesse ou com as Amestiça. E juntamente você vai usar fragmentos mágicos e ED pra estar fazendo a reforja. A reforja, de acordo que você vai evoluindo, ela vai ficando mais difícil, né? Dependendo do level também, tá? É o seguinte, a reforja, ela não é regride. Ela não regride. Tipo, se você tá na reforja 5, vai pra 6, ela não volta pra mais 4, mais 3. Ela só avança, que é o seguinte. A reforja, assim como o refino, ela tem uma chance de dar sucesso, tá? Então, por exemplo, lá no refino, lá quando a gente vai do 0 pro mais 1, a gente tem 100% de chance de ir do 0 pro mais 1. Na reforja, vocês têm 12% de chance de ir do mais 0 pro mais 1. Se caso vocês não consigam aumentar, não consigam ir do 0 pro mais 1, né? Vai aumentar uma quantidade aqui nesse medidor. E essa quantidade, né? Esse medidor, ele vai progredindo, ele vai ganhando, ele vai aumentando aqui de acordo com as falhas que você fizer durante a reforja. Então, por exemplo, se eu pegar uma armadura lá, que ela tá mais 0 de reforja, e eu quero passar ela pra mais 1 de reforja, né? Eu vou ter 12% de acordo aqui com a tabela, de eu conseguir do mais 0 ou mais 1. Se caso ela não conseguir, ela vai aumentar 10% da minha progressão aqui, nessa barra aqui de progressão, tá? Aí, vamos supor, eu vou e tento fazer a reforja de novo e não consigo. Aí a minha progressão vai subir mais 10%, ou seja, vai pra 20%. Aí eu não consigo de novo, vai pra 30%. Quando interar 100 aqui, nessa barra, a próxima reforja que eu for, né? A próxima reforja que eu fizer, automaticamente ela já vai pra mais 1, tá? Então, mesmo que eu venha a falhar na reforja, todo jeito a minha barra de progresso vai estar aumentando. Então, por exemplo, eu vou do mais 1 pra mais 2, tem 10% de chance. Se caso vier a falhar, vai aumentar 6,667% da barra de progressão. Então, toda vez que falhar, enquanto eu não conseguir lá essa chance de 10% de ir por mais 2 direto, essa barra vai continuar crescendo, tá? Por exemplo, essa armadura minha aqui, que tá com reforja 5, né? Eu aqui vou pro mais 6, se eu for pro mais 6, ela tem a chance aí de 4% dela estar sucesso. Se não der sucesso, vai aumentar 3,3333%. Aqui vai aumentar menos, porque aqui como é o europeu, aqui a qualidade de vida ainda não chegou, né? A qualidade de vida, parte 2, aumentou o progressão dessa barra. Mas aqui, como a gente tá no europeu, vai aumentar apenas aí 1,6666%, tá? Então, eu vou tá fazendo a reforja aqui pra vocês verem, ó. Não foi pro mais 6, aumentou um pouco da minha barra. Vou de novo. Não foi pro mais 6, aumentou um pouco da minha barra. Vou de novo. Não foi pro mais 6, aumentou mais um pouco dessa barra de progresso, tá? E assim vai, ó, tá? Até eu conseguir, ó. Viu que foi direto? Mais 6, tá? E de acordo, galera, que vocês vão ganhando a reforja, tá? De acordo que vocês vão evoluindo a reforja, vocês vão ganhar determinados tipos de efeito, tá? Aqui a gente consegue ver os efeitos. Quando a gente atingir reforja nível 3, a gente vai ganhar 3% de dano crítico. Quando a gente atingir reforja 6, a gente vai ganhar mais 5% do dano da skill que a gente escolher. Por exemplo, eu quero a skill aqui, carta na manga. É a skill mais forte da reina, né? É a skill principal dela. Eu vou estar clicando aqui, ó, e vou estar registrando, tá? Então, agora, a minha armadura vai dar mais 5% de dano lá na carta da manga, tá? Aí, quando eu atingir reforja 9, eu vou ganhar mais 3% de danos crítico. Quando eu atingir reforja 12, eu vou ganhar mais 5% da skill que eu escolher. Por exemplo, eu posso escolher de novo a carta da manga. Eu vou ganhar mais 5% de dano na carta da manga. Quando eu atingir reforja nível 15, eu vou atingir, eu vou ganhar mais 1% de adaptabilidade. Quando eu atingir reforja nível 18, eu vou ganhar mais 3% de danos críticos. E quando eu atingir reforja 21, eu vou ganhar aí 3% de ataque mágico e 3% de ataque físico. E essa reforja também aumenta aqui, como vocês podem ver, os status. Vocês podem ver aqui que aumenta os status. Aqui, por exemplo, quando for da reforja 6, o mais 7 vai aumentar mais 560 de HP, mais 56 de ataque mágico, mais 56 de defesa mágica, tá? Então, além de dar esses efeitos aqui, ela também aumenta aí os status do personagem. E como vocês podem ver aí na lista, galera, de acordo com o level de amestiça que eu atingir, né, vai gastar uma determinada quantidade de glass, vai gastar uma determinada quantidade de amestiça e uma determinada quantidade de fragmento mágico e uma determinada quantidade de ED, tá? Dependendo aí do estado, né, que vai estar a minha reforja, tá? E a reforja, galera, também tem um negócio chamado de durabilidade da reforja. O que que é isso? A durabilidade da reforja, galera, ela vai diminuindo de acordo com o que você vai reforjando, né? Como vocês podem ver aqui, a minha reforja atingiu level 0, né, atingiu 0%. É, quando ela atinge 0% ali de reforja, se eu for tentar reforjar, né, vai aparecer um aviso, ó. Você não pode reforjar devido a sua durabilidade e não ter mais. Aí, tá pedindo aqui pra eu usar clorita. Essa clorita é esse item aqui. Vocês precisam desse item aqui pra tá aumentando. Vocês vão estar utilizando esse item, tá? Esse item vocês conseguem pegar aqui nas fases de Rigomor, tá? É o método que vocês estarem pegando. Vocês podem estar comprando aqui na loja de Casher. Pode estar comprando aqui, tá? Ela aqui na loja de Casher. E vocês podem estar comprando ela do painel. Vocês podem conseguir comprar aqui também no painel. Sai né, de 10%, né, por 10kk praticamente, tá? Vocês conseguem comprar ela aqui. Comprar uma aqui pra vocês verem, tá? Comprei uma clorita dessa. Vou vim aqui e vou utilizá-la em cima da luva aqui, ó. Utilizar ela, ó. Olha lá, aumentou minha durabilidade em 10%. E agora eu consigo fazer reforja novamente nela. Tá? Posso vir aqui e tá fazendo reforja. Aí acabou as amestiças. Ou você agora compra a Glace ou junta mais amestiças pra tá tentando reforjar. Essa lista aqui, pessoal, é a lista que eu fiz, tá? De o total de gastos. É o máximo de gastos que vocês terão aí pra fazer o set Rigomor todinho com 21, né? Colocar eles todinho com status com reforja 21, tá? Como vocês podem ver, dependendo do estado, né, do estado, da reforja, né, do estágio, vai gastar uma determinada quantidade de ED, uma determinada quantidade de fragmento mágico. Esse FM aí é fragmento mágico, tá? De amestiça, de Glace e a quantidade de vezes, né, de reforja. Aqui é o máximo, tá? É como se a gente nunca tivesse tido a sorte lá da taxa de sucesso de subir de uma vez, né? E de ir direto pro nível, né, de ir do mais zero pro mais um de uma vez, né? Ou na quinta tentativa, tá? Somente fazendo a barra de progressão 100%, tá? Nenhuma das vezes aqui, como no caso, seria o máximo, né? De reforjas que vocês vão gastar o máximo de itens e de ED que vocês vão gastar na reforja. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, não entendeu algo, pode estar comentando aí que eu vou estar respondendo pra vocês, tá? O que vocês acharam do 7 Rico Humor, tá? A opinião de vocês aqui é muito importante aqui pro canal pra gente tá crescendo junto. E caso tenham gostado do conteúdo, galera, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal. Caso queira receber mais conteúdo, basta você escrever e ativar o sininho no lugar do lado. Então é isso aí. Até a próxima aí. Falows! Tchau!